Hoje vamos relatar um filme chamado Everyone Is There, eu sou o Henrique, e lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. Essa é Lisa, ela tem 16 anos e é muito tímida. O filme começa com ela correndo na floresta, a roupa dela está suja e rasgada, sua cara está cheia de machucados. De repente, ela escorrega numa escada e cai rolando no chão até ficar inconsciente. Na cena seguinte, Lisa está no hospital, com várias feridas graves no rosto. Com sorte, alguém a encontrou na floresta e a levou para o hospital. Lá fora, dois policiais estão falando sobre o caso, vendo os casos anteriores reportados à polícia sobre Lisa. Eles têm certeza de que isso foi causado pelo bullying das garotas da sua escola. Mas antes de avançarem o caso, eles precisam saber disso por Lisa. Eles tentaram contatar os pais de Lisa, mas acontece que sua mãe morreu há alguns anos atrás, e seu pai foi fumar um cigarro. Se é que você me entende. Ele não liga para Lisa, nem se ela morrer. Quando ela ganha consciência novamente, o detetive encarregado do caso se apresenta. Senhor Kim. Ele pergunta sobre sua saúde e sobre o incidente de ontem. Mas, surpreendentemente, Lisa permanece quieta durante as primeiras perguntas. Até que sua professora aparece. Senhora Lee. Ela diz para o detetive voltar em outro momento e deixar a garota descansar mais um pouco. Aqui, vemos a professora tentando fazer Lisa não falar ao detetive quem realmente fez isso com ela. Senhor Kim nota três senhoras paradas na porta. Elas são as mães das garotas que são suspeitas de fazer bullying com Lisa. Ele descobre que elas querem ameaçar Lisa a não dizer nada. Ele diz para elas saírem, já que elas não estão permitidas a verem a vítima legalmente. Mas as mulheres persistem e dizem que seus maridos são poderosos e ricos. O que faz elas acreditarem que suas filhas vão sair ilesas. Senhor Kim diz que suas filhas que ligaram para Lisa ir à montanha. Mas as mães dizem que elas foram apenas comer. Quando a conversa fica mais alta e calorosa, Lisa pede para eles saírem, que ela quer descansar. Após tudo isso, a senhora Lee vai até o diretor da escola. Os dois sabem que Lisa sofreu por aquelas garotas. O diretor quer transferir Lisa para outra escola quando ela voltar. Ele finge ser moral, dizendo que estava preocupado com o futuro das garotas que zoavam Lisa. Algumas semanas depois, Lisa se recupera das lesões e consegue caminhar. Senhor Kim pergunta a ela sobre o que aconteceu há uma semana, mas Lisa permanece em silêncio. Por conta da falta de evidências, as garotas que estavam detidas foram soltas. Uma noite, Lisa tem pensamentos negativos que a dominam. Ela tenta acabar consigo mesma, mas é interrompida quando uma mulher entra no quarto. Essa é outra professora, só que de tratamento psicológico, chamada Sou Mi. Sou Mi já trabalhou com vários estudantes como Lisa e os ajudou a lidar com momentos traumatizantes similares a esse. Sou Mi também sofria com aquelas valentonas na escola e sabe muito bem como é se sentir fraca. Surpreendentemente, ela ajuda os estudantes a se vingarem. Inicialmente, ela não parece pegar muito leve com Lisa, fazendo ela se lembrar de cada detalhe do que aconteceu, o que faz Lisa chorar. Quando ela se acalma, Sou Mi pede para ela continuar viva até que ela volte. No dia em que Lisa está recebendo alta, ela recebe uma visita inusitada, a líder das valentonas, Nayeon. Ela levou seu novo uniforme da escola, já que seu velho uniforme está rasgado. A garota não mostra nenhum arrependimento ou remorso por quase matar Lisa e diz que seria melhor se ela não estivesse viva. Antes de sair, ela ameaça Lisa para manter o seu nome longe da polícia. Após ela sair, Sou Mi entra na sala. Acontece que ela ouviu toda a conversa. Ela leva Lisa para sua casa e cuida dela. Depois, Lisa vai para o lugar onde sua mãe morava antes de partir. Ela está pensando em seu passado quando um pedestre passa e chama sua atenção. Ela começa a seguir a garota e acontece que as duas são gêmeas, muito parecidas. Lisa tenta conversar com ela, mas Jenny sai desinteressada. É revelado que os pais dela se divorciaram antes delas nascerem e o pai não queria saber de ambas. Com o tempo, a situação financeira da mãe foi piorando e ela teve que deixar Lisa na casa de seu pai e ficou apenas com Jenny. As irmãs nunca mais se viram após isso e Lisa teve que viver com seu pai, que a tratava como um fardo. No próximo dia, Sou Mi segue Jenny até o mercado e nota ela roubando alguns produtos. Ela para Jenny lá fora e pede sua ajuda dizendo que sua irmã quase morreu. Jenny continua desinteressada. Ela apenas aceita ajudar quando Sou Mi oferece dinheiro. À noite, as três se encontram na casa de Sou Mi e ela sugere que elas vivam juntas por uma semana ou até tudo se solucionar. Jenny aceita e fica sabendo que deve ir à escola disfarçada de Lisa para ensinar uma lição às garotas. Jenny saiu da escola há um ano atrás. Para ela, nenhuma quantidade de dinheiro vai fazer valer a pena voltar à escola. Ela recusa cooperar e sai do apartamento. Logo após, ela recebe um vídeo de Lisa sofrendo na mão das valentonas. Um grupo de garotas puxam suas roupas, a empurram no chão e chutam ela enquanto riem e gravam tudo. Isso faz Jenny voltar boladona ao apartamento. Para ajudar Lisa? Não. Para chamar ela de covarde. O vídeo faz Lisa se lembrar da noite traumática e ela começa a se desesperar. Vendo sua irmã nessa situação, ela pergunta onde encontra a garota que estava rindo mais alto no vídeo. No próximo dia, ela vai à escola como Lisa. Alguns colegas logo notam a diferença no seu comportamento, mas não prestam muita atenção. Em seguida, Nayeon senta na mesa de Jenny e chama ela de fofa por retornar à escola. Por conta da sua risada, Jenny percebe que Nayeon era a garota da risada no vídeo. E a grande responsável por tudo isso. Eita nóis, agora o curo vai comer, meu irmão. Quando Nayeon está bem confiante, Jenny bate nela com um só tapa. Então, ela puxa seu cabelo e se senta em cima dela, pedindo pra ela rir de novo enquanto a sufoca e grava tudo isso. Suas amigas não fazem nada além de ficar com medo. Ela só para quando a professora Lee aparece. A professora leva as duas pra disciplina. Mas, como imaginamos, Jenny não é alguém que escuta muito e obedece os professores. Quando na sala há somente ela e a professora, Jenny a ameaça com uma caneta. E ela tá cagada de medo, enquanto Jenny fala das injustiças que sua irmã sofreu. Naquele mesmo dia, Jenny mostra a Lisa o vídeo de Nayeon. Lisa não sabe como se sentir, já que não apoia a violência. Somia avisa Jenny para não fazer algo tão escandaloso novamente, porque isso poderia trazer problemas grandes para sua irmã. No dia seguinte, é o aniversário das gêmeas. Elas compram um bolo e comemoram juntas pela primeira vez na vida. Lisa conta pra Jenny quão difícil a vida dela tem sido, já que ela nunca teve nenhum amor de seus pais. Jenny concorda com ela e diz que a vida com sua mãe também não foi das melhores. Jenny está dormindo e Lisa decide ir à escola. Ela acredita que Nayeon aprendeu a lição e não vai mais mexer com ela de novo. Mas, acontece que a mãe de Nayeon está conversando com o diretor para encontrar uma forma de transferir Lisa para outra escola. Agora, a mãe tá com medinho que Lisa se vingue da sua filha. Aí, o vacilão do diretor, que assim como a mãe tem uma falsa moral, diz que vai cuidar da situação. Enquanto isso, Lisa ouviu Tula conversa pela porta e correu para o banheiro chorando. Lá, ela passa por Nayeon antes de se trancar. Nayeon estava esperando o momento para se vingar de Lisa, então ela derruba um balde d'água nela. Lisa volta pra casa toda molhada e cai. Por quê? Não sei. Agora, quem tá boladaça é Jenny, que decide ligar pra Nayeon, chamando ela para ir até a montanha, se não quiser que ela poste o vídeo dela batendo em Lisa na internet. Obviamente, Nayeon está toda cagada de medo, assustada em saber que ela tem o vídeo. Então, ela vai até lá, quando de repente, Jenny bate na cabeça dela, fazendo-a ficar inconsciente. Quando ela abre os olhos, percebe que está com os pés e as mãos amarradas. Jenny tira a fita da boca dela, o que deve ter tirado todo o bolso. Jenny faz ela beber uma garrafa inteira de água. Logo após, ela traz outra garrafa. Dessa vez, não é água. É ácido. Nayeon chora e implora por sua vida. Mas isso só faz Jenny rir mais. Aquela história, né? Um louco só é louco até encontrar um louco mais louco do que ele. Aí você coloca essa frase entre aspas, tipo Henrique, tá ligado? Tipo Aristóteles assim em cima. E uma imagem minha na cara de Aristóteles, tá ligado? Tipo Henrique, Carrião Henrique. E a frase escrevendo do lado. Nossa, isso vai ficar muito show. Ela começa a derramar o ácido do lado dela, mas promete que não vai matá-la. Nayeon mal consegue respirar e está desesperada. Jenny solta suas pernas e diz pra ela correr se quiser continuar viva. Ela começa a correr, mas cai alguns metros depois. Até que Lisa chega na cena e tenta libertar Nayeon. Já que não quer que mais pessoas sejam machucadas. Segundos depois, Sumi chega e está chocada com a cena. Ela fala que Jenny perdeu a noção e chama uma ambulância pra Nayeon. Na próxima cena, Jenny está sendo interrogada pela polícia. Já que ninguém viu ela com a vítima, ela apenas suspeita. Sumi chega no lugar e pede pra eles os deixarem a sós por um momento. O detetive decide esperar até Nayeon estar bem e deixa elas irem. Lá fora, Jenny diz que não se arrepende e que faria tudo de novo se tivesse mais chances. Sumi sai, deixando ela sozinha e volta pra casa. Logo após, a mãe de Nayeon a ataca Jenny, xingando. Jenny zoa a velhinha e pede pra ela rir igual sua filha. Enquanto estavam se xingando, ela acaba dizendo que o que fez era apenas uma lição. Assim, a polícia percebe que ela tem culpa. Quando o detetive chama ela de Lisa, ela diz que a Lisa que ele está procurando está em casa. Depois, Kim e um policial estão dirigindo pra casa. Mas Kim não consegue esquecer o que Jenny disse. Ele notou também uma diferença no comportamento dela no hospital e suspeita que ela tem uma irmã. Ele vai até a casa dela pra checar. No entanto, quando chega lá, ele encontra o lugar vazio. Então, recebe uma ligação do hospital, relatando que Nayeon já voltou à consciência. Ela diz que mais alguém estava na cena quando ela foi atacada. Um flashback nos mostra que Jenny estava sozinha com ela nas montanhas. Acontece que Jenny, Lisa e Sumi são as mesmas pessoas. Todas as vezes que Lisa estava falando com alguma delas, ela estava apenas falando consigo mesma. Ela nunca teve uma irmã gêmea. Após começar a sofrer por conta de Nayeon, ela estava tão solitária e tão assustada que fantasiou a ideia de ter alguém que se importasse com ela. Até que isso se tornou uma obsessão. E ela passou a desenvolver transtorno de múltipla personalidade. Sumi é uma detetive real que a ajudou no caso, mas nunca foi vê-la no hospital. Lisa imagina ela para acabar com sua solidão e eventualmente adicionou ela à sua personalidade. Até que todos descobrem o que há de errado com Lisa e ela acaba na terapia. Ela sai da escola e cuida da sua saúde mental e aprende a lidar com o trauma. Ela está finalmente curada do seu passado. Até que a Sumi de verdade deixa ela no aeroporto para Lisa iniciar uma vida nova. Sei não, hein? O que vocês acharam desse filme? Comenta aí. Ah, aproveita e vê esses vídeos aqui, que estão tão incríveis como esse. Tamo junto, vocês são os melhores e beijos.